Olá, centenas de mulheres participaram de um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. Elas foram recebidas pela presidenta Dilma no Palácio do Planalto. O movimento, denominado Abraçaço da Democracia, foi organizado pelas redes sociais e mobilizou centenas de pessoas em frente à sede do governo. Veja como foi. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. A luta é nossa, essa luta é do povo, pois é lutando que se foi o Brasil novo. Não, vai ter golpe, vai ter luta. 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 Essa luta é nossa, essa luta é do povo, pois é lutando que se faz um Brasil novo. As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para simbolicamente oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff. No atual cenário político brasileiro, evidenciado pelo protagonismo da primeira mulher eleita presidenta deste país, não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. Temos visto em postagens e pronunciamentos a imagem da presidenta Dilma exposta de forma preconceituosa em inúmeras montagens desrespeitosas que, muito mais do que agredirem a presidenta, revelam o ódio dessas pessoas em encararem o fato que uma mulher independente comanda o Brasil. Nós, mulheres, a favor da democracia e contra a misoginia que nos ronda ferozmente, repudiamos os ataques feitos à presidenta Dilma, que revelam uma violência política, mas também de gênero e institucional. Consideramos inadmissíveis os ataques machistas, grosseiros à presidenta, como no último domingo, em que assistimos todos, perplexos, o discurso do deputado Jair Bolsonaro, dedicado a um ditador, torturador, revelando um total descaso e desrespeito à história de luta no Brasil. Não devemos permitir que essa corrente de ódio se espalhe, pois ameaça não só a integridade das mulheres, mas do ser humano. Nós não aceitaremos que as mulheres, assim como a presidenta, que foram torturadas e que tiveram dilaceradas sua integridade física, emocional e psicológica, tenham sua dor esquecida ou minimizada. Ressaltaremos que o discurso misógino e machista que incita o ódio contra as mulheres, mata, segundo o mapa da violência contra a mulher de 2015, pelo menos 13 mulheres por dia no Brasil. Pela democracia, devemos seguir com as conquistas e com o otimismo de um Brasil cada vez melhor. A ditadura deve ficar apenas nos livros de história, que não deve ser esquecida, mas que não se repetirá. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira, Dilma Guerreira da Pátria Brasileira, Dilma Guerreira da Pátria Brasileira. Também estamos trazendo o manifesto dos jornalistas contra a mídia parcial e golpista, também está sendo entregue, presidenta. Presidenta, essas flores representam todo o nosso carinho e solidariedade com a senhora. Nós criamos um grupo em Águas Claras que espontaneamente se multiplicou pelo Brasil inteiro. Temos milhares de mensagens do Brasil, mulheres do Brasil inteiro, que mandaram flores virtuais e que gostariam muito de estar aqui em Brasília, apoiando a senhora nesse momento. E dizer que a senhora representa as mulheres trabalhadoras do Brasil. E nós não estamos cansadas e temos muita força para lutar, para garantir a democracia e o mandato da senhora. Dilma Rousseff agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Eu queria primeiro agradecer a esse grupo de mulheres guerreiras de Águas Claras que vem aqui me dar esse abraçaço. Eu considero esse abraçaço uma transmissão de força e energia das mulheres desse país. E fico muito feliz também de vocês terem trazido aquilo que é algo muito importante, que são os brasileirinhos e as brasileirinhas desse país. Quero dizer que sem dúvida nenhuma nós hoje temos uma posição firme, compartilhada pela democracia. Nós sabemos que a democracia também, para nós, é uma questão de luta contra o preconceito de gênero. E eu quero reconhecer, hoje até reconheci, foi uma pergunta de uma jornalista canadense, que me perguntou se eu acreditava que neste processo todo tinha havido também algo que tinha a ver com preconceito, pelo fato de eu ser mulher. Acho que tem uma parte significativa disso. Tem um certo tratamento, que é uma tentativa de desvalorizar, de diminuir, de colocar como sendo a mulher uma pessoa que não tem força para resistir à pressão. A mulher como um ser frágil, um ser cuja fragilidade não está na sua capacidade de sentir, mas cuja capacidade, a sua fragilidade é de caráter. Isso é um absurdo, eu me rebelo contra isso. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história. E que hoje, mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né, travestida de impeachment. Travestida de impeachment. E, por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui, né. Fico muito feliz e peço para a senhora não ficar tão emocionada. Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto